A CIDADE NO BRASIL Quem gosta de pirulé, quem é meu amigo, vem vem chulé no pé Se tem cabelo de milho ou tem um amigo José Se mora ali na esquina ou se mora pra chegar Vem vem brincar comigo, vai ser divertido Vem 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 cá comigo, vazio eu não consigo Estão prontos? Estão prontos? Estão com vocês em paz Quem gosta de pirulé, quem gosta de pirulé, quem é meu amigo, vem vem chulé no pé Se tem cabelo de milho ou tem um amigo José Se mora ali na esquina ou se mora pra chegar Vem vem brincar comigo, vai ser... Cadê as palmas? Vem vem brincar comigo, sozinho eu não consigo Vocês são gênitos Se megar, eu não consigo A CIDADE NO BRASIL Obrigado.